Pessoal, estou apresentando a vocês aqui a represa da Embasa, na Bahia. Tem que fazer essa trilha aqui, por dentro de um mato fechado, vegetação muito, grotas. Mas vou mostrar a vocês, viu? A todos vocês do canal, a todos vocês inscritos, com a maior dedicação, deixe seu joinha. E estamos aí, vai mostrar a beleza das águas, aonde vocês vêm aí. Estou caçando um local melhor aqui, para posicionar o celular e a gente fazer o registro dessa linda represa. Não posso chegar perto, mais perto que isso. Mas vou olhar outro ângulo melhor. Enquanto isso, vamos dando uma olhada aqui na mata fechada, na vegetação. É importante, vamos procurar uma localização melhor, não é verdade? Não consegui chegar tão perto. Mas vou olhar se tem outro caminho. É para a gente ver de um ângulo melhor, não é? De um ângulo melhor. Onde de condição de nós visualizar tudo direitinho. Muito obrigado por estar assistindo. E é isso aí. A maior preocupação é fazer os inscritos tudo satisfeitos. Esse é o primeiro vídeo. Para não ficar muito longo, vou fazer a parte 2. Eu convido a vocês a assistirem. Obrigado. E é isso aí. Obrigado.